Agora sim, agora é só aqui. Cuida aí, cuida aí. Vai, vai, deixa ela galopar. Isso. Deixa ela galopar. Devagar, bicho. Ó a Virgínia é pra nem na galopar. Não, 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 não. Faz ela galopar. Faz ela galopar de novo. Sim, eu vou fazer. Faz, vai. Faz ela galopar, isso, vai. Isso, faz ela galopar. Isso. É isso aí. E aí, Biba. Pra cá. Não. Ela conhecia aqui pra mim.